Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação, os indigantes e enganados do papel comercial. E também queria agradecer o contributo que deram, quer através de audiências, que promoveram juntos grupos parlamentares, que é no envio sucessivo de documentação, para que este debate, quer na generalidade, quer na especialidade que me está a decorrer, agora também com a vossa audição, na Comissão de Orçamentos e Finanças, possa servir de facto para que a lei que o Parlamento aprovar, se vier a aprovar, seja bastante completa com os elementos e com a situação e as circunstâncias que conhecemos. De facto, nós não estamos aqui a aprovar o acordo. O acordo foi um acordo estabelecido por um grupo de trabalho, onde esteve assento o Governo, um representante de Governo, onde esteve assento também o Estado, através da supervisão, da regulação e também das associações representativas dos dados do papel comercial. E apesar de não estarmos aqui a aprovar o acordo, estamos aqui a discutir e iremos votar uma proposta de lei que estabelece um conjunto de regras que são, digamos, o chapéu para este acordo, provavelmente poderá ser para outros acordos, outras soluções no futuro, desde que cumpram as regras que estão definidas no âmbito da aplicação desta proposta de lei, mas esta proposta de lei é o chapéu para o acordo que foi estabelecido nesse grupo de trabalho. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, nós votaremos favoravelmente a esta proposta de lei, portanto estamos confortáveis e é uma solução que defendemos. Já posso adiantar que assim será. E como sabem também, é a nossa preocupação central dar corpo, concretizar grande parte das recomendações, das conclusões das Comissões de Inquérito, nomeadamente a Comissão de Inquérito ao Béis, que esse esforço e essa nossa estratégia foi até recentemente alvo de uma conferência onde também estiveram presentes e sentiram e viram que de facto é aí que queremos chegar. Esta é a primeira resposta que vem através do Governo, que nós subscrevemos, mas também queremos, através de iniciativa própria e parlamentar, apresentar projetos-lei que visem de facto dar corpo àquelas recomendações. São recomendações que procuram proteger os clientes de determinadas situações do sistema financeiro que devem ser banidas, de forma que as famílias não percam as suas pampanças de um dia para o outro. Também são propostas que procuram recuperar e reforçar a confiança que as portuguesas famílias têm que ter no sistema financeiro, para que ele possa ser robusto, saudável e que apoie de facto a recuperação económica. e portanto estamos em sintonia com esta proposta de lei e portanto do nosso ponto de vista para aquilo que foi o acordo que vocês defendem e que defenderam e que vêm aqui defender também ela é de facto o chapéu e por isso é que tem o nosso voto favorável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.